Ei, tem alguém aí? Ei, cadê você? Onde você tá? Ei, você tá por aí? Nossa, olha, tá lá embaixo, olha lá, te encontrei. Nossa, o que você tá fazendo aí? Menina, menino, o que você tá fazendo aí embaixo? Hoje eu tenho uma notícia pra você, nós te encontramos. Hoje eu tenho uma notícia pra você, sai daí do fundo do povo, sai dessa escuridão, sai desse esconderijo. Hoje nós te encontramos, você não vai mais se esconder, hein? Se você se esconder, nós vamos procurar até te encontrar, tá bom? E olha só, tem uma notícia pra te dar. Todos quantos acham que quem está no fundo do poço é perdedor, se enganou. É, como uma amiga minha disse, fala, olha, eu tô numa depressão, tô numa tristeza, que muitos pensam que eu estou no fundo do poço, mas eu vou me levantar e ainda vou levar água pra todos beberem. Você é corajoso, você é corajosa, e eu vou te dizer uma coisa, traz água pra todo mundo bebê, tá bom? Traz água. Sai daí desse fundo do poço, sai daí dessa escuridão, seja valente, seja uma vencedora, mostra pra todo mundo que você pode, é, você pode sim. E nós vamos te encontrar novamente, tá? Não se esconde mais não que nós vamos te encontrar, tá certo? E hoje eu deixo isso pra você, essa mensagem pra você, que a sombra do Onipotente, nessa sim você pode descansar. E o esconderijo do Altíssimo, nesse sim você pode se esconder, tá bom? Levanta, sacode a poeira, ou balanga a lama do pé, desatala o pé e sobe pra cima, sobe pra cima. Mas eu não tenho como confiar, Deus é o seu guardador.